Ha 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 E a bequina a a a a da b This is seal Tu comi, hey Tu comi, hey Tu comi, hey Congolando Tu sali em parto Congolando Hey Queiti Congolando Mokili Mobimba Congolando Hey She, toma Ha 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 Gimicho les parisiens au bar Congolando Gai Di Congolando Mokili Mobimba Congolando Hey She, toma Ha ha Gimicho les parisiens au bar Congolando Gai Di Congolando Mokili Mobimba Congolando Ha 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 I don't know Benicio She, I don't know I'll never know But... I'll never know My name is She's called I don't have a unlock I'll give you a That's the name of the You can't I'm not I'll give you a That's the name of the I mean I don't get the My decision I don't have to Decision Hey What's wrong? I'm calling Eu não sei que o amor eu o amor de meu filho... ... Jele? Eu não vou fazer isso, mamãe. Não vou fazer isso comigo! Deixa eu ver se ver se ver se vê aqui. Por que tu não douras? Eu sou eu e você, não sei o que agora. Por que eu não vou fazer isso? Você me deixa do nosso stomach. Evidemment. Tu sabe, con a vírus atrás das famílias... D Gonna des Commons à domicile... É um domiciliano o interesse. É por conta dos outros motos ou... Uas preparadas para um pedaço, essa não é sobrevisa mais uma forma de med Lightiones. Pyo vai lá e chamar de o homem homo, não morบando assim no capitão, que seja o homem falando sobre moça. Depois de uma Candida Nicas, ela vai me encercar dentro da sua dificultad e botar. O que é a chegado é? Por isso, é o que será que é o quê? Na França, a gente está na frente da nossa casa, está na frente da minha casa. Sa gente está na frente da minha casa, na frente da minha família. Eu, desde hoje, vou levar meu domicilio-meu a Bloco? A vida rota? Vou levar a decisão para a responsabilidade da família, De la sua vida, da rua, da cidade ou da cidade, ou da cidade, não depende, é que barrage de rua. O meuas é o meuas, os tais param! Vamos lá, o meuas! Vamos lá! 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tiquei! 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 Yo! As minhas com você? Você tá mãe agora. Saada vou mostrar tudo. Eles estão colocando um aparelho para me dar uma tarefa de mas mais eu. O meu Deus, está falando em carreira. Me parece estar com fome tuveu você! Mas, você me deixa! Você vai ser de forma aborada sobre o meu filho! Não! Não, isso tá? Não é isso mesmo! Maravilha, job! Quando você fica com a palmeita? Você fica com a palmeita? O que você fica com a palmeita? Você fica com muita energia que faça em común! Do que você fica com a palmeita? Quando você fica com a palmeita? Não é que nem controversa se, pois dizem. Mas, meu Deus! Você está usando seu trabalho. Você não leve uma sekunda-feira que vocêioè raba de pouco tempo. Só que vem do amigo! O disse. Decaster, vai seیar! No, não, não! Já me작. Como eu me chamo de Não, 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 não. Meu Deus. Quando você negue-la, você negou-la com a gente aqui. Quando você sentir a vida com isso, não dá a gente negligencia. E quando não tem a gente, você negou-la com a banejo-la com a banejo, mas você negou-la com a vila para você, você vai voltar pra viver três anos a hora. Quando tudo você disse, ela disse a gente que tinha vila para Londres. A gente que disse a vila para Londres? A gente que disse, a vila para Londres, ela disse a vila para ele para o � vs da vida. E que disse que ela era, não meia a malha. Aqui, meu papas te voam ter uma coisa meio 1 semana. Sem dúvida nenhuma! Você deve estar aqui pra cá. Você vai estar aqui para cá. Você vai estar aqui para cá alemães. Usar isso aqui pra cá. Eu recurso aqui para cá. Que mágo se Visite, você veja em carro. Teve que tu me fal depressa, te auto-rompe? Fique à ma container. Mas eu sempre tenho uma espécieção com o bebê. É uma espécieção, não é como você disse. Eu não sei. Como você disse? Você deve ter uma espécieção com o que você precisa. Você deve ter uma espécieção com o meu caro? Você deve ter um tempo que você faz pra mim? Porque você tem um aniversário para mim. Eu sou minha mãe. Ela me chamou de aniversário. Ela me chamou de aniversário. Eu vou falar com o meu pai. nos pessoas achamem-se e não sabe uma coisa que não acontece os meus vídeos eu vou mandar um placer o Mareem de Jebrador ou bota do meu uma 40.000 euros não são claro, um tipo que não sabe não sabe dizer o que é derembro mas não sabe dizer isso com a multipliência tem um tipo de limitescesse um tipo de limitescesse é um tipo de limitescesse que se caminhar para os alguns dos o que lá vem de Jebrador O pais vom Ter sentido de que filho da pele. Está onde fica a gente! Pode Game Note友! Deixa que eu ia ficar no meu sozinha com Л Supremo a alcance. Ei tu não faz? Como você tem por dia? Como você faz? Qual dia? Ela acontece com isto você parece. No seul mas você traz ele pra ver você. Alisco você meu filho! Você vai dessegurar? Sim! É isso, tu não queres. Você vai te matar a sua mãe, que não queres se sentir. Mas eu não vou parar a sua mãe. Mas a sua mãe. Você vai. Você vai. Você vai com uma mãe. Você vai com a sua mãe. É que você vai com você. Ela me diz assim para que você esteja com ela. Para mim ela é uma espécie de poupança, ela é uma espécie de poupança! Para mim que ela é uma espécie de poupança! Olha só! Mas a uma espécie de poupança... Nós estamos aqui doigratando isso. É solo, ela fica com muito mais você vai desistades! Você não vai ter essa o poupança de poupança. Vou mostrar isso. E o que é isso? É isso que eu estou aqui. Isso é só por a grande partida. Você é um um pouco mais tu não as um bocado? Isso não pode ser tão feliz de ver a câmera pela tua cara. Por ?" Não, você se sente? Meu filho agora não está na minha companhia. Então você vai se proteger a sua mãe? Cuide que não está se senta? Você não sabe seρana pra ela não sei se desenirar, Você não sabe se levantar mas na minha fila? A ver? Você quer falar que eu estou desenhos de pessoas. Ei Ei passamos nas tuas. Se levantar não. Eu estou fazendo tudo. Você vai para a Gainé. Você vai para a Gainé? Gainé como é? Não importa. Você vai para a Gainé. Você vai para 5 litros, não vai? Sim. Tala. Tala, você vai para o teu. Ei, eu vou para a Gainé. Você vai para a Gainé. Estou bem louco. Eu sou a mamãe. Eu sou a Gainé. É Gainé. Viva. Uma vez quebre seus amigos, eu direito vai fazer um diferencial. Termináticos. Mas o que você gosta de vantagem? Ah, lembro. Você gosta de vantagem? O que é algo mal? Eu sou preserved um trabalho na B perks de tu mãe? Nunca me Relaxa. Já sei. Você é uma colega chamada? O trabalho é héroïne. Eu contigo, pela sua vida. Você vai te falar da minha casa de Londres com mais o estou te ouvindo entrar. Aqui ela tem a permissão que você não me dê as feitições de descentralização de paris. Aí você continua com a câmorra de parabola. Você diz que você não vai abandonar sua vida? Não, não não. Ah, não. Em contrário é verdade, é uma verdade. Eu acredito que você não vai falar com uma casa pessoal disso. É verdade que você não vai ficar a fome de fracas. Você vai falar do que sua vida é caro". Você quer que o meu filho, eu não sei na França, mas não sei mais se vê que não é. Eu sous-videi, eu não souvi que eu morrido em França. Eu souvi em Itazini. Então, quando eu me passe, não é normal? Mas a vontade de me fazer uma foto. Você vai me fazer uma foto com a foto com o que é? Não é só que eu tenho uma foto com o que é? Eu vou te dar o meu coração. E agora eu vou te dar o meu coração. Mas isso é preciso ter tudo. É isso aí. Você tem que ver se você quer dizer que você tem que vai com o seu pai. Para você ter meu pai e esse seu joio. Eu quero te felicitar. Porque eu não tenho que ir com a Davida Mbala. Davida. Você não tem que contar com você. Porque quando eu estou falando do francês, Sim E aí? Você vai te dar um pouco pra ter mais pra que você não tenha um pedaço. E aí? Eu vou te dar um pouco pra você. Eu vou te dar um pouco pra ver. Você pode te dar um pouco pra ver tudo bem. Você que tem que ver? Você vê bem, é isso é uma ambiência. Ah, eu? É isso aí? Você vai te dar um pouco? Acho que você está com uma vez... Poxa, dándo... Não estou mal com um pouco de ideia... Vamos lá, vamos lá, vamos cansar... Fantástico! Quím posso ter maíz? Bárman! Você atreveu lá na cara... Bem, sombê, você vai lá pra você acirar... Mãe, tu tens deimente... É uma gentilha! Você pode ter? Meusas gentilhas! Neste, por não o meu nome? Meusas gentilhas! Meusas tantas pessoas! Mais você é uma verdade! Apenas a gente mesmo! Apenas a gente mesmo! Não tem a gente mesmo! Eu sempre vou te dar aqui papa! Masa! Não te supporte! Então gentilhas! Você é geniante! É a verdade! É o que você quiser! Você quer que você quer? Que? Você vai me de longe! Você vai me de longe! Você vai me de longe e você tem dois mais dois. Você não quer seu papo? Vamos lá, vamos! Como você vai sair? Você vai sair de volta! Você vai entrar! Para os seus passos para ti! Está muito grande! Como é isso agora eu vou sair de volta? Você não quer ir para bater! Você pode ir atrás da sua porta! Isso não é isso! Isso não é isso! Você não quer que você... Ei! Essa é a mais... Ela é uma coisa! Oh, muito bem! Como você está? Como você está? Como é isso aí? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Vamos ver que eu vou ver que você está aqui. Maman, não faça uma biette! Mas, perca! A música é alate, papa! É uma música! A música é alate? Não é isso aí! Estre o dinheiro que não passe de doença, gente入re o dinheiro. Você vai ganhar dinheiro? Se não quiser. Você está com muito tranquilo. Que tal forma, ela não sabe que... De boa maniência. O Senhor, eu vou devolver para mim tudo. Só tem um por aí, mas! Puto que viste! Eu não sei. Você é uma chambra, só você é muito vindo! Estou entre as chambras. Você vai entrar na madame, você vai te concentrar com o próprio! Por que eu falo? Mas é nosso amor! É nosso amor! É nosso amor! Meu cheiro, eu estou preparando a férias! Ok, ok, merci! Papa, acusa-se! Mãe, você está aqui! Você está acusa! Você está acusa! Como isso? Como isso? Como isso? Meu cheiro, você me dizia de ráguer a tete! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te abrassi! Meu cheiro, querinense! É muito bom! Cada um é a pecado! Meu amigo ele... Meu amigo ele está aqui! Ele está achando no amor! Que es uma fama, ele está achando um amor! Ele está aqui! Ele é um abraço! Meu cheiro, querido? Il me enloude ou não me pique! Você está acusa! Ok, ok! Mãe, sois sage! Se não se morreria? Você não pode morrer com uma camada? Eu não sei que ela vai morrer. Futece que você não se morreria? Tudo isso é morreria. Fui, eu não sei se morreria que não se morreria? Você não pode morrer, não se morreria, só um outro e mais não se morreria? Não sei, vocês estão morrer. Você achou de um vírus que vocês forem inúmer? Você explica que você não consegue um vírus que você quer fazer um vírus que você quer fazer. A minha mulher pergunta é que você quer fazer uma estação mas de vírus, você tem que me fazer, não se vê não se vê? Você não pode mandar um vírus que você quer fazer o vírus que você quer fazer? Ok, essayou dela com um vírus que eu vá para. Tu as só uma liga de você, e que tu as melhora as preso- alive. Você deve culpá-los. Você não escolhe ela em casa. Não sei se que, a gente com a nele. Eu não posso falar que você se sente. Não dai. Você está com um pouco tempo. Você não dá para mim? Não dá para mim o problema, não dá para mim? Você não sabe se sentir com um problema com você. Eu vou te ver com o meu brûlinho. Por quê? Como ele está? Ele se vê com ele. Isso aqui é. Isso aqui! Meu tío, o meu brûlinho! Pare um bom bom. Isso é o baile. Essa é a minha vida... Ela está apontada na cama. Ela está andando. Ela não continua lindrompida. Já está me maniguando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho